No teu momento Esta é a hora certa Viva tua cena Curto-te com alegria, energia positiva Em qualquer lugar de lá Esta é a hora de vibrar dançar Viva vida não tem hora Viva Cora Viva Cora Viva Cora Des TELEMUNDO ernesta povo de Manica De Chile, de Pelile, de Chicane, todo o povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo. É verdade, isso aqui no Moçambique, é isso mesmo, estamos no ar, estamos no ar. Vocês já viram? O que é? Vocês já viram? A tentativa da moçambicana falar língua matéria. Outra vez? E Chicane, Moçambique? E Chicane, Moçambique? E Chicane, Moçambique de novo, para quem não ouviu bem, e Limoyene, isso mesmo, estamos no ar. E Chicane, Moçambique, e Limoyene, estamos no ar, isso aqui é que é bom. Isso aqui é bom, e hoje comecei assim, não é, falando aqui o nosso querido Xangana, aqui no sul. E próxima semana estarei no centro para comunicarmos, que é importante, em Moçambique temos mais de 41 línguas. E temos que aproveitar como deve ser. Exatamente, e para o dia de hoje, teremos aqui, neste programa, espetáculo. Uma menina, uma lady, uma rainha, que vem diretamente de Indassuera, província de Manica. Ela apanhou o TCO para chegar aqui, mas hoje ela só anda de Boeing, DC10, avião turismo. Viaja pelo mundo todo a representar Moçambique. Eu vou vos apresentar hoje esta grande mulher, a rainha de uma dança inventada em Moçambique. Esperem para ver daqui a bocado. Daqui a bocado, e eu acho que já sabem mais ou menos que dança é essa, até porque é uma dança que fez muita polêmica, ainda continua a fazer e que é 100% moçambicana. Que é bom. É verdade, e é de recordar que nós trouxemos esta grande menina para apresentar, porque esta semana comemoramos o 3 de fevereiro, dia dos heróis moçambicanos. Um país sem heróis, um país sem referências, é um país sem história. E nós temos a nossa história, a nossa independência, a nossa identidade. Por isso que hoje estamos em festa. Vocês aí em casa, todos aí a descansar, assistir o programa Em Família, vamos continuar a festejar a semana dos heróis moçambicanos. É importante relembrarmos aqueles que lutaram pela nossa liberdade, aqueles que lutaram pelo nosso querido Moçambique. E a Vodacó, o Tudo Bom Para Ti, também não vai ficar indiferente quanto a esta data muito especial. Você só tem que ativar o Asterisk 109 Cardinal, que terá muitos bônus, consoante aquilo que mais converte, isto é, se converte mais megabytes, ou se converte mais bônus em voz, ou se converte mais SMS, a Vodacó tem um presente especial para cada utilizador do número 84. É verdade, nós vamos ter que fazer este jogo. O jogo é muito simples. Você que está aí em casa, assistir o programa, com a família, com a esposa, com a mulher, a comemorar o Dia dos Heróis, o dia cheio. É, Guazamutin, comemorou-se o Guazamutin. Canhú, hipopótamo, são festas tradicionais aqui em Moçambique. Abateram-se, caíram dois hipopótamos. E ali, com o canhú, você bebe aquele canhú, não vale a pena. Se você não se controla, aquele canhú é uma bebida tradicional moçambicana muito boa. E também podem enviar os vossos vídeos mais engraçados. Se calhar não vai ser possível estar na festa porque já aconteceu e você ainda não sabia que o tio Jackpot gostava de estar aí. Mas teve aquela festa bem animada. Sabe cantar o novo Jungle da Vodacó, a nossa nova campanha. Também mande fotografias, mande a sua voz a cantar que com certeza vai fazer um karaoke de mil estrelas. É verdade, este jogo nós temos prêmios. É um programa que está precisamente a motivar os utilizadores do 8-4. Tu que compras crédito, tu que convertes o crédito, tu que fazes Jackpot todos os dias do 8-4, quer seja de 10, 20, 30, 50, 100, compras a partir de 10 meticais, estás habilitado a ganhar valiosos prêmios. E valiosos mesmo que o Jackpot, se o Jackpot já está aqui, não consegue segurar a ansiedade porque afinal, ganhar um S6, um Samsung S6, cairia muito bem a qualquer um e ainda mais acompanhado de um grande valor. É verdade, é porque as pessoas dizem que não é verdade. Está aqui. Não é verdade, não há prêmios. Está aqui na minha mão. Isso é Samsung S6. Faz parte do segundo prêmio, acompanhado por 250 mil meticais. É verdade. Este prêmio é para ti. É só fazer Jackpot asterisco 111, cardenato. E este prêmio é teu. E ainda bem com muitos bônus em voz e também com megabytes. Mas relembrar que o primeiro e grandiosíssimo prêmio é de 500 mil meticais. Sim, meio milhão de meticais vai mudar a sua vida porque você usa o 8.4, você gosta desta rede. Então, com certeza, o valor já é seu. Depois, o terceiro, não é? O terceiro prêmio. Ah, eu não ganhei 500 mil. Eu não ganhei 250 mil. Mas tu podes ganhar 100 mil meticais e vai acompanhar deste Samsung J100 novinho em folha. Isto é bom telefone. Tão fácil de jogar. É só asterisco, 111, cardenato. Ok. Vai para o Jackpot e converte aquele crédito pelo qual tu compraste. São apenas a partir de 10 mil meticais. Pois é, tio Jackpot. Ainda vem também com bônus em crédito para falar durante 30 dias e também com muitos megabytes. Mas, tio Jackpot, muita gente fala, ah, não ganhei o dinheiro. Mas o que é que eu vou ganhar? É, mas tu podes ganhar, além de dinheiro, tu podes ganhar prêmios diários também. Diariamente nós damos prêmios em crédito. Vamos transferir crédito para ti, para tu falares de bola, para todo o número 8, 4. Isto é mesmo assim, mesmo aqueles prêmios que eu anunciei e achei de anunciar, também tem megas e também tem crédito para tu falares de bola. Mandares WhatsApp, mandares vídeos, mandares tudo aquilo que tu queres fazer de bola. São bônus. É verdade, são muitos bônus. Na verdade, são mil meticais para 10 utilizadores do número 8, 4, todas as semanas. Isto mesmo, mil meticais para 10 utilizadores do número 8, 4. Presta atenção, porque a mensagem pode cair no seu automóvel, avisar que você foi o grande vencedor. Porque você gosta de entrar no Facebook, que o Jackpot gosta de entrar no Facebook, não gosta? Eu navego muito no Facebook. E também está ligado ao Vodacom, que está sempre a dar muitas promoções nas redes sociais, porque nós sabemos que é importante estar neste mundo digital. E uma coisa importante, registra o teu número. Regista o 8, 4. Se não registras o teu número, tu não podes participar desta grande promoção. E para aqueles que têm contrato, paguem as faturas. A fatura tem que estar em ordem para tu poderes aproveitar dos benefícios da Vodacom. Sejam pré-pagos, híbridos ou pós-pagos, como já dizia o Jackpot, aqui em pessoa, que tem que ter, claro, os pós-pagos, a fatura completamente em dia, e os pré-pagos, o número completamente registrado. Pois há, os híbridos têm que ter as duas coisas, não é? Sim, sim. É, tu, Sheila, sabes que há uma nova campanha na Vodacom. Pois é. E há uma nova música. E eu já sei dançar. Viva agora, viva agora, viva agora. Cheza. Eu quero agora, vamos agora mostrar ao todo o povo moçambicano, o filme. Como é que esta campanha foi feita? A gravação, os bastidores, todo aquele filme, para vocês perceberem que fazer televisão não é tão fácil assim. Agora vamos ver, making of da nova campanha, Jackpot, milionário. Não, nova campanha da Vodacom. Viva agora. Viva agora. Viva agora. Esta é a hora certa. Viva a tua cena. Curti com alegria e energia positiva. Em qualquer lugar de final. Em qualquer lugar. Está na hora de vibrar dançar. A vida não tem hora. Viva agora. Viva agora. Viva agora. Viva agora. Viva Gorg, Viva Gorg Viva Gorg, Viva Gorg Viva Gorg, Viva Gorg, Viva Gorg Jeza É verdade, esse foi um dos planos que marcou muito esse novo jingle Opa, isso aqui foi um filme a sério Pois foi A técnica da gravação Houve drones, sabes o que são drones? Pois é, sei, imagens aéreas É um helicóptero Um helicóptero que faz imagens aéreas Mas quando está a andar, está a fazer o que? Está a filmar Para trazer em todas as dimensões as imagens Até fica mais realista E a Vodacom é sempre assim Sempre a inovar, sempre a trazer muita qualidade HD em todo lugar E tu que queres também ser Participar em vídeos Participar em spots Inscreva-te Manda o seu vídeo Manda a sua imagem engraçada Manda as coisas para 8499006 E nós vamos aqui ver A Vodacom vai selecionar E vamos também fazer o que? Pôr no ar Para tu também tornaste assim Famoso com a Vodacom E há muitas crianças que já gostam desta canção Que até já sabem cantar muito bem E sabem dançar Então filme o seu filho Filme a sua filha Que com certeza vai ganhar também um fantástico prémio Porque a Vodacom é assim Está sempre a dar prémios E voltando a relembrar Que como esta semana Foi a semana dos heróis A Vodacom vai estender um bocadinho mais este grande prémio É só ativar O asterisco 109 Já temos alguém? Alô Alô, sim Estou na escuta É, de onde é que está a falar? Está a falar com o seu Januário Januário, não é? De onde? De Nampula Nampula Semana passada Tivemos aqui dois vencedores de Maputo E hoje Nampula está em peso Nampula, qual é o bairro? No tamanho O Otacanieva O Otacanieva Ou melhor Junta aqui Conhece, não é? Conhece, não é? Conhece, não é? Conhece essa língua? Conhece essa língua? Conhece essa língua? Ah, eu não tenho que elaborar Uma boa resposta Uma boa resposta Então o Januário ganhou mil mil picares de bônus para falar adorantes 7 dias sem parar Já ligou para algum familiar? Agora não, não liguei Hoje Então tem que ligar Tem que gastar os bônus E tem que falar sempre com tudo Bom, mas o que é que costuma converter? Costuma fazer muito jackpot Super jackpot Costuma converter para internet Ah, exatamente É o que eu tenho feito Mas quanto é que converteu? Quanto é que converteu? Quanto é que todos os dias Todos os dias Mais ou menos quanto? De 10? De 20? De 30? De 100? Depende De 20? De 20? De 20? De 20? De 20? Quanto é que é que você やaria Espeça de bônus E não é bom? É bom, claro É muito bom Então... Diz aí à sua família Também para participar e que é possível ganhar na Roda Com. Deixa aqui uma mensagem. Tá bom. Qual é a mensagem que tu deixas para o povo de Nampula por causa desse prêmio, por causa desse jogo? Qual é a mensagem? Mas é uma coa. Fala aí. Fala a mão que eu te quero. Cumprimentar aí o pessoal aí de Nampula e Macoa. Vamos lá. Cumprimentar uma boa. Ei, ei. Salama a Mouti. Oh, salama. Ei, o que você disse? Salama a Mouti. O que é isso? Ah, salama a Mouti. O que você está dizendo? É em português? Cumprimentar a boa dos familiares de Nampula. Isso é bom. E também, Januário, diz aí a todo mundo para participar, deixa aqui uma mensagem a pedir, a apelar para que todos os utilizadores da Roda Com também convertam o seu valor em jackpot, em internet e em vários serviços que a Roda Com tem. Tá bom. Muito obrigado. Continua a jogar. Muitos parabéns e cumprimentos aí à família. Um dia nós estaremos aí em Nampula para fazer melhor festa em casa, tá bom? Tá bom, tá bom. Salama. É uma solução automática em que está sempre presente a inspeção geral de óculos. Porque aqui não há canganiça. Não há canganiça. Senhoras e senhores, agora, para comemorar com o vencedor de Nampula, eu vou chamar... Apanhou, saiu do Mochunga, passou em Xope, atravessou o rio Sávio, andou, 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 chegou em Maputo. Começou a dançar primeiro e depois tornou-se depois cantora. Agora é a rainha do Panza. Deixa eu falar de quem? Matilde Conjo. Matilde Conjo. Uma forte salva de palmas aí. Matilde Conjo. Matilde Conjo. Matilde Conjo. Eu sou um tipo de mulher que trata bem. Tipo de mulher que gosta bem. Tipo de mulher que beija bem. Tipo de mulher que ama bem. Sempre ao lado do meu cacho. Mesmo lá no centro abaixo. Gosto de cuidar dele. Mesmo com bebida dele. Mesmo o meu renés de dele. Mesmo com defeito dele. Sempre ao lado do meu cacho. Mesmo lá não senta baixo Dor de cabeça não dói Dor de barriga não dói Enquanto eu ver relação Qualquer problema não dói Minha dama me trata bem Que nem pra balança não dói Eu disse que ela é fofa Eu gosto da minha fofa Não sou porque ela é fofa Doitonado ela solta Minha dama me trata bem Que nem pra balança não dói Awea, tatose Notamu, tatose Awea, tatose Notaju, tatose Awea, tefu Awea, teca Awea, tatose Notamu, tatose Awea, tatose Notaju, tatose Awea, tefu Awea, teca Tefu TK 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 Namo 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 TK 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 Namo 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 Tchau. Essa é a perdição do tio Jack Potter, essa é a perdição. Agora, para tirarmos uma fotografia. Essa é a perdição, essa é a perdição. Essa é a perdição. Essa é a perdição. Essa é a perdição. Você está me matando. Essa é a perdição. Você está me matando. Você já fala sua língua materna? Não. Mas sabe dizer alguma coisa? Eu saí de Ximóis há muito tempo e muita coisa eu não aprendi. Eu ainda era criança. Algumas coisas porque meus pais são de cá. Sim, então eles falavam mais a língua de cá do que a língua de lá de Ximóis. Então Matilde praticamente percebe três línguas. Português, Xangana, Matéue, a língua de Manica. Matéue é Manica? Sim, Matéue. Matéue. Então, mas sabe falar? Não, uma coisa é Matéue. Não, uma coisinha qualquer. Olá. Ensina-me também a matura da pesquisação. Eu sei muita coisa, mas deixa eu pensar. Tá bem, vai no final do programa. Agora quem são? Fica a dívida. Quem são esses? Esses são as lagartas. Lagartas são as minhas bailarinas. Grandes bailarinas. Por isso que ali no teu Insta, o teu nick, qual é o teu e que é? Matilde Lagartas. O meu Insta, Matilde Lagartas. Lagartas? Sim. Lagartas por quê? Só elas aí que podem explicar isso. É verdade, uma grande pergunta. Vou dar a Kaybe Conjo. Que é irmã da Matilde Conjo, a Kaybe Conjo. Você? É o quê? É Conjo também? Sim, sim. Família de artistas. E parecidas. Lagartas. Lagartas. Fala lá. Boa tarde. Eu não sei explicar muito bem, mas a nossa boss é a que escolheu. Ela... É a da bossa? É a nossa bossa, a Matilde. Ela decidiu dar... A bossa. A rainha de panza bossa. A própria. A própria. Então Matilde, estás aqui a pular do lagartas para lagarta. A lagarta... Ela vai responder depois. Acho que ela vai reagir. Ok. Um minuto. Vai. Por que é que é lagarta? Vai. Nós somos lagartas porque normalmente quando atuamos nós trepamos as paredes. Já vimos porque é que vocês são lagartas. Já vimos que além de lagartas também podem ser cala-cala. Cala-cala, bisnagas, cala-cala. É para não ser. Projetos. Em 2016 começou. Estamos a trabalhar. Já gravamos músicas novas. Já fiz também várias parcerias. Tem aí duas, três músicas novas que eu já gravei. Com que? É. Gravei produtores. Gravei com... Afromadjá. 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 Afromadjá que estiveram aqui a semana passada. Estiveram aqui já no programa. Uma das músicas eu gravei com Cícero Boss. Cícero Boss? Que também faz muito CSN na área do Panza, não é? Exatamente. A outra foi com a BMS, os Quiluas. E... Como é que é o outro nome? Quiluas BMS. Isso. Quiluas BMS. Foi uma outra música. Também fiz a parceria com eles. Então 2016 é arrebentar com as calas. Chegamos. Chegaram. Chegaram. E ficaram. Matilde, ano passado ganhou algum prémio? Ano passado não. Outro ano? Ano passado não. Foi em 2012. Qual foi o prémio? O prémio de rainha do Panza. Por isso é que é a rainha do Panza mesmo. Melhor Panza. Melhor Panza. É. Agora 2016 vai arrebentar outra vez. Exatamente. Nós... O nosso lema é não parar. É trabalhar sempre. É mostrar boa coisa para o nosso público. Nosso povo que nos adora. E tem depositado uma confiança muito grande na Matilde Pons e nas lagartas. Então nós temos que trabalhar bastante para fazer valer essa... Essa confiança que eles estão a depositar em nós. Então o nosso lema é trabalho. E nunca desaparecer do mercado. Nós estamos no mercado for essa. Tio Jackpot. Eu estava aqui a ver elas a dançar. Eu quero que eles façam um passo muito especial. Que as lagartas gostam. Tio Galagala. Um tio lagarto. Galagala. Senhoras e senhores. Agora aqui diretamente do palco do Jackpot Milionário. Antes do intervalo. E voltamos no... Pescar de olhos. Lagarto. O tio Lagarto Galagala. Vai aqui aprender um passo de dança. Vamos lá ver como é que tu sai nessa aqui do Jackpot. Eu sou um tipo de mulher que trata bem. Tipo de mulher que gosta bem. Tipo de mulher que beija bem. Tipo de mulher que ama bem. Sempre ao lado do meu gajo. Pesco lá no sete abaixo. Gosto de cuidar sempre. Olá Moçambique. Olá Sheila. Olá tio Jackpot. Olha esta semana trago-te mais novidades. sobre a rede que só a rede 8.4 tem para aqui. Hoje trago o Super Jackpot. Uma oferta disponível a todos os clientes pré-pago e híbridos da Vodacom. Que para além de multiplicar o teu crédito em bónus. Oferece-te megabytes e SMS. Queres saber como? É muito simples. Primeiro tens de ser cliente pré-pago ou flex da Vodacom. E fazer o seguinte. Ativa asterisco 111 Cardinal. Tecla de chamada. Selecione a opção 2 Jackpot. Novamente selecione a opção 1 Super Jackpot. Igual ou superior a 10 miticais. Que pretendes ativar. E por fim selecione a opção 1. Ativar para o meu número. É muito simples fazer o Super Jackpot. Para que tu possas falar para qualquer número 8.4. E as novidades não param por aí. Nesta Semana dos Heróis a Vodacom tem uma super promoção para ti. Ativa agora mesmo o asterisco 109 Cardinal e veja a tua promoção. Eu volto daqui a pouco para contar-te mais novidades incríveis sobre o Jackpot. Viva agora os melhores momentos com a Vodacom. Muito obrigada Gina por deixar-nos sempre bem informados acerca dos serviços que a Vodacom oferece. E falando ainda em serviços, em alegria e em muita descontração. Alguém foi aprontar muito e muito no bairro do Xicalena. Tio Jackpot, já fazes ideia de quem eu estou a falar? Não. Quem que é esse? Quem foi esse que aprontou no Xicalena? Olha aqui o próprio aprontador. Eu? A fazer de conta que não sabe nada. Eu? Mas as nossas mamães estão aí sentadas e elas sabem que este rapaz tirou todo mundo do sério. Porque quem usa o vermelho, quem tem tudo bom, também só pode desbanjar. Muita alegria. E eu quero que vocês assistam agora. Afinal, a vida é urgente. Chegou o teu momento. Esta é a hora certa. Cheza. 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 Tudo bom para ti. Curte com alegria. Energia positiva. Em qualquer lugar de lá. Em qualquer lugar. Está na hora de vibrar dançar. Vibrar dançar. A reforma… Cheza. Vamos saber? Bora aí! Cheza! 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 Tudo bom para ti! E tu fazes o jackpot? Sim. Quando compras crédito, tu fazes jackpot? Sim. Por quê? Porque o conjunto tem muito crédito. A vantagem? Sim. Tu compras crédito de quanto e trocas para quanto? Compro crédito de 20 e faço super jackpot. Crédito de 20, super jackpot. Chegou o teu momento. Mamã, que bolo é esse aqui? Como é que chama esse bolo? Fioce. Fioce? Estou comendo fioce do mercado chiqueleno. Curti com alegria, energia positiva. Tem qualquer lugar de lá. Nave! Docó, docó, docó. Mamã, faz jackpot milionário? Jackpot? Jackpot no telefone? Rosinha, eu estou pronto para ganhar. Estou listo. 11? 11. Cardinado. Cardinado. Agora, diz tchau aí para cá. Tchau. Diz cheza. Tchau, tchau. Cheza. Cheza. Tchau, tchau. 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 Então, eles têm que fazer o quê? Fazer o jackpot, não é? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Posso fazer muitas coisas. Posso aumentar o meu negócio, comprar uma carinha, meter dinheiro. Você faz aquela questão de jackpot no telefone? Não, não tenho telefone. Como é que você não dá telefone ao teu amigo? Você tem um amigo, você tem loja de telefone e não dá telefone aos outros? Não, ele usa aqui mesmo, deixa aqui mesmo. Estou a ver aqui, sombreiro está, Vodacom. Vodacom está, está a cobrir, olha. Está na sombra da Vodacom, na boa, aforgada. Mamã, você tem sombreiro Vodacom, utiliza telefone Vodacom mesmo? Sim, sim, sim. É oito quatro? É oito quatro, quarenta e sete, mas não vou dizer todo nome. Todo nome, senão vão te ligar. A família não tem hora, A família não tem hora, Domingos, Gabrieles, Mônica, Filosemina, a dona Aida, a donna Júlia, a dona Júlia, a dona Júlia. Júlia, mamã conhecia aquela man�eti. Julio, 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 a convita na Chegou o teu momento Chegou o teu momento Chegou o teu momento Chegou o teu momento um bocadinho só olha aí nos bairros de surpresa eu vou aparecer nos mercados nas escolas nos serviços eu vou aparecer fiquem atentos para o que a volta vai aparecer de surpresa para festejar para dançar para cantar para se divertir com o povo moçambicano do Rovuma ao Maputo tudo bom para ti para mim e também para você sabe porquê? porque a Vodacom oferece muitos prémios e também muitos serviços móveis desde que você ative o Asterix 111 Cardinal você pode ter o meu número 1 em que escolhe um número para falar durante 60 minutos por apenas 10 metigais isso mesmo eu tenho outra novidade aqui para o povo moçambicano olha aí em casa você sabia que? sabia que é Moçambique? Matilde Matilde a Matilde não comeste jackpot já comeste o fioce já dançaste o Mr. Ball deixam saber aqui para os nossos telespectadores fiquem a saber muito mais agora porque a vida é o sim sabias que se Eduardo Mundilhan fosse vivo completaria neste ano de 2016 96 anos de vida Eduardo Chivambo Mundilhan antigo presidente da frente da libertação de Moçambique foi morto a 3 de fevereiro de 1969 este ano assinalou-se o 47º aniversário de sua morte sabias que George Weah da Liberia foi o primeiro homem a vencer o título de melhor futebolista do mundo pela FIFA e recebeu também a bola de ouro no mesmo ano sendo um único jogador africano a receber ambos os prémios também pagou todas as despesas da seleção nacional do seu país de modo que este disputasse a Copa das Nações Africanas de 1996 o futebolista tentou a carreira política em 2005 concorrendo à presidência do seu país porém tendo sido derrotado pela candidata da oposição sabias que o rei Sobusa II foi o que mais tempo dirigiu a sua Zelândia reinando durante 62 anos ele foi coroado em 1921 e morreu em agosto de 1982 com 83 anos de idade rei Sobusa II foi também conhecido pela poligamia tendo-se casado com 70 mulheres que lhe deram 210 filhos no período de 1920 a 1970 O povo moçambicano gosta eu quando disse é Matilde Conjo todo mundo ficou assim empregado na TV Matilde fez o quê? Matilde fez o quê? O povo moçambicano realmente gosta e eu sei que você também gosta de estar muito bem informado e é por isso que a Vodacom oferece pacotes de internet porque afinal do Facebook é o melhor lugar para você ter informações de tudo pacotes até de 2 meticais 3 meticais 5 meticais 250 meticais para navegar o mês inteiro com 1 gigabyte e 500 mb é muito mas nós na semana passada lançamos alguns números no programa passado no programa passado números da sorte que tiveram a sorte de ganhar os 500 mil meticais 250 mil meticais, os 100 mil meticais e ainda o Smart Kika e também o Smart App e como este rapaz gosta de festa e alegria o tio Jackpot foi entregar pessoalmente os prémios vamos lá viver esta emoção de começar bem 2016 vamos todos festejar Olá Moçambique, olá Maputo olha, hoje é o grande dia em que vamos ficar a conhecer os vencedores da primeira extração semanal do concurso Jackpot Milionário eu também ainda não sei mas o tio Jackpot com certeza vai mostrar-nos são valiosíssimos prémios lembrar que no primeiro lugar temos 500 mil meticais para oferecer no segundo lugar temos 250 mil meticais também em dinheiro para oferecer terceiro lugar 100 mil meticais mais um Samsung J100 quarto lugar um Smart App e mais bônus em crédito e muitos megabytes e por fim no quinto lugar temos um Smart Kika bônus em crédito e muitos megabytes vamos aguardar este momento hoje é o dia da grande festa tcheza Jackpot Milionário 2016 eu vou chamar agora o primeiro aquele indivíduo que ganhou 500 mil meticais meio mil milhão de meticais só por causa de fazer Jackpot talvez se fez Jackpot de 10, 20, não se sabe senhoras e senhores eu vou chamar o senhor Augusto uma forte salva de palmas aí em casa é verdade é ele como se chama bem bem mesmo Augusto Justino Macuago Augusto Justino Macuago onde é que vem? em Namban em Namban sim jogou? sim sim ganhou? sim sim quanto ganhou? 500 mil dizer-te? de verdade agora tu vais receber o teu cheque pelas mãos do diretor comercial ele Henry está aí uma forte salva de palmas 500 mil meticais há quem diz já não é verdade não é verdade está aqui o primeiro grande sortudo deste Jackpot Milionário agora vou entregar o segundo porque aqui tu sabes temos muitos prêmios mas muitos prêmios mesmo vocês vão dizer ah quem é o segundo? quem é o segundo? o segundo vai ganhar 250 mil meticais um telefone Samsung S6 telefone último Samsung vai ganhar e também vai ganhar bônus e também vai ganhar megas vocês não estão a julgar eu disse isto é a sério pessoal fiquem aí atentos porque agora vão ver o vencedor de 250 mil meticais é ele Edson Manjati uma forte salva de palmas para ele dança ele está aqui como é que se chama? mesmo de facto Edson Edson José Manjati onde é que vem? estou no bairro das motas é de Maputo sou de Maputo sim está feliz? muito muito feliz agora tu vais receber o quanto? 250 mil mais mais telefone mais telefone mais crédito crédito mais megas tu estás feito meu irmão veja agora de facto o teu cheque gigante Marbella vem trazer o cheque do Edson uma forte salva de palmas Jair em casa vai receber agora o telefone o último o último está aí Marbella entrega lá o telefone onde é que está? onde é que está? está aí Samsung Galaxy S6 sabe quem veio? a esposa quando ouviu falar que o marido ganhou ele disse eu quero estar presente esse cheque não pode sair de casa eu vou chamar mamá Manjati chega aqui é preciso ter o ei está aí mamá mamá o cheque é este aqui eu vou chamar agora o quinto vencedor vai ganhar Smart Kika vai ganhar megas vai ganhar crédito eu vou chamar é ela senhora Apolinária uma forçada de palmas para ela está feliz? muito muito o bebê como se chama? Nayane Nayane? sim o Smart Kika vai oferecer Nayane para entregar o prêmio eu vou chamar o senhor Six 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 Pense uma forçada de palmas agora o prêmio é para ela Smart Kika a festa por hoje já está terminada para a semana eu quero que tu estejas aqui comigo para te entregar 250 mil miticais 100 mil miticais e 500 mil miticais estou a tua espera continua a jogar porque isto é sério tudo bom para ti até para a semana tchau 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 qualquer lugar está na hora de vibrar se pra dançar vida não tem hora viva agora viva agora viva agora viva agora viva agora viva agora jesa viva agora Eu me sinto muito feliz, me sinto muito feliz, que eu não contava em ganhar, eu só recarregava, recarregava e fazia o jackpot, que era para economizar o saldo, aí acabei ganhando, estou muito feliz, não tem nada a perder, eu só recarregava e convertei, que economiza mais e ganha mais, ganha mais. Eu não esperava ganhar, só estava a fazer jackpot, só para usar crédito, sem saber, digitei asterisco, cento e onze, cardinal, depois de seguir as instruções. Já agora, Justino, o que vai fazer com o dinheiro, hein? Conta-nos lá aqui um segredo. Ainda não tenho programa. E aqueles que ainda estão a pensar em participar, qual é a mensagem que vai deixar? Digo a eles para fazerem jackpot, que vou dar com o estado de parabéns para nós todos. Estou muito feliz com o prémio, né? Estou muito feliz. Como é que o Adson fez para jogar? Eu comprava, né? O crédito convertia, né? Se for de 100, convertia às vezes 50, convertia em super jackpot. Depois usava, já falava, já. Durante uma semana ou com som do tempo, né? Podia ser duas, três semanas renovava, renovava o crédito, né? Super jackpot. Continua a jogar o jackpot, que é verdade, é real. Não há nenhuma mentira nisso, é já a prova. Só isso. E assim podemos ver como é que decorreu a primeira extração desta primeira semana do concurso jackpot milionário. Para a semana nós voltamos com muito mais novidades. Desde que é o jackpot milionário, não te esqueças, asterisco 111 cardinal, é o passaporte para que você também seja um dos vencedores. Muita alegria, muita boa disposição. Afinal, cair assim na mão, tanto dinheiro, só por converter 10 meticais, 20 meticais, 100 meticais, é mesmo tudo bom. Os vencedores são cobradores de chapa. Aquele vencedor é motorista de um chapa. Dali vai sair comprar diretamente o seu chapa. Torna-se um proprietário de chapa. A vida subiu! A vida subiu e não só a vida dele, como dos filhos, como da mulher e de toda a família. A partir de hoje, pessoal, nunca mais vai ser a mesma coisa falar ao telefone pela Vodacom. Porque afinal, o número 84, além de ter uma qualidade ótima, ao ligar para familiares, para amigos, em qualquer parte do mundo, você também ganha muitos prémios e ganha muito dinheiro. E também com a Vodacom tem-se muita animação, muita dança, muita alegria. E para comemorar com os primeiros vencedores destes grandes prémios, 500 mil meticais, 250 mil meticais e 100 mil meticais, que foram entregues, eu vou chamar, senhoras e senhores, Matilde e Lagarta. Música Se tu és tão fofo e essa menina não te aguentarei, você, 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 deixa a me matar. Hoje vais me pecar, me fechar e acariciar. Hoje vais me pecar, me abraçar e ir a moçar. Você, 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 você Eu te vejo, eu perco, juízo, quase eloguete Só que tu é louco, dá-me matar, eu quero falar, eh Porque tu és tão fofo, e esta menina não tá aguantada Você, 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 dá-me matar Hoje vai me pegar, me fechar e acariciar Hoje vai me pegar, me abraçar e te lamosar Você, 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 você Hoje vai me pegar, me fechar e acariciar Hoje vai me pegar, me abraçar e te lamosar Você, 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 você Matilde Bonjo, a rainha do Panza Você, 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 você Nicole 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 Você, você, você Hoje vai me pegar, me fechar e acariciar Hoje vai me pegar, me abraçar e te lamosar Você, você, você Nicole Mas Matilde, eu tenho aqui uma questão que já estava a fazer há muito tempo Quem é que quer pegar, agarrar, beijar, lambuzar Ou foi algo mesmo pessoal que aconteceu? Querem saber? Ia Sério? Sério 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 Tem feito muito asterisco Mas ainda não recebeu um bônus de seguro Mas vai, vai chegar Já temos feito asterisco, 111 cardinal Sim E então, o que é que mais costuma converter? Estou me converter megas Megas? Para estar sempre no Instagram e no Facebook Sempre tem que estar online por causa do meu trabalho Então, eu recebo e-mails, recebo fotos, recebo também propostas via WhatsApp, via e-mail Então, eu tenho que estar sempre online E imagina-se que caísse uns 500 mil meticais na sua mão Uau O que é que faria? Meu Deus, lagartos Iamos comprar três lagartos Não, dois, dois Depois, depois Este já está a fim O galagala já está O galagala já está Já, já temos um Então, vamos comprar mais Dois Não, mais dois Mais três Porque eu também conto Eu sou pessoa, né? Isso aqui é bom Você tem sangue, né? Eu também tenho sangue É o carroso Já há planos aqui para os clientes mil meticais Cada um tem os seus planos E viajamos Vamos passar férias longe de Maputo Longe de Moçambique Vamos apreciar outras paisagens Porque já apreciamos Moçambique tem paisagens muito lindas Também precisamos conhecer fora do Moçambique Então, íamos usar o valor para várias coisas Mandar um beijo grande para o Sr. Pons Meu pai, Dona Ana Meu filho, meus amigos Todos, meus fãs do Facebook, Instagram E para o grande amor? Para o grande amor Meus amores estão aqui Três Três amores Deixemos, deixemos São amores da minha vida Porque estão sempre do meu lado Me conhecem Acompanham-me dia a dia E sabem que ama tudo, Pons Muito obrigada Obrigada a nós também Afinal foi uma tarde muito agradável Mas que o jackpot milionário da Vodaco Ainda continua Porque nós ainda hoje queremos oferecer 500 mil meticais 250 mil meticais E também 100 mil meticais Sem contar com os bônus em crédito E também em megabytes E nós voltamos já no piscar de olhos Um pequeno intervalo só Pois é Como prometido é devido Cá estou eu novamente Para falar-te de mais novidades Que só a rede 8.4 tem para si Já ensinei-te como ativar o super jackpot Que tal aprenderes agora a enviar o super jackpot Para aquela pessoa que te é bem especial Olha, não importa se tens um número pós-pago Ou pré-pagos Ou até mesmo híbrido Com a Vodacom tu podes presentear quem tu mais gostas Com o super jackpot Para mamar que está em angoste Para ti é que está em nampula Que limane Por aí em diante É muito simples Só tens de seguir os passos abaixo Ativa asterisco 111 cardinal Tecla de chamada Seleciona a opção 2 Jackpot Novamente Seleciona a opção 1 Super jackpot Em seguida seleciona a oferta de super jackpot Igual ou superior a 20 meticais Que pretendes ativar E por fim Seleciona a opção 1 Ativar para o meu número Em seguida seleciona a opção 2 Manda jackpot E por fim Introduzes o número 8 4 O qual pretendes enviar O super jackpot E já estás a enviar Os melhores bônus em crédito Muitos megas E SMS Para aquela pessoa que te é Bem especial Queres mais bacela? Que tal esta? Todas as sextas e sábados Sempre que ativares ofertas Super jackpot Recebes de volta Uma bacela de bônus em crédito No valor gasto na ativação Por exemplo Se ativares o super jackpot De 20 meticais Ganhas 80 meticais E mais 20 meticais De bacela em bônus crédito 15 megabytes 80 SMS E ainda ganhas Duas entradas Para o sorteio Do jackpot milionário Da Vodacom E podes ser um dos Grandes vencedores Do tio jackpot É muita bacela Que a Vodacom tem para si Próxima semana Eu volto Com mais novidades Do jackpot Muito obrigada Imagina Por deixarmos assim Sempre bem informados E é realmente fácil Mandar crédito Mandar SMS E mandar megabytes Para alguém Que é muito especial E vocês agora vão ver Uma coisa especial Que a gente tem feito Quando vai ali Para a rua Já fomos A loja da Vodacom Aqui em Maputo Fomos para várias Lojas Vodacom E divertimos-nos muito Com os clientes Vodacom Senhoras e senhores Vamos ver o que é agora Diverta-te com a Vodacom Que eu gosto É um bom beijo Essa honra certa Viva a tua cena Curtir com alegria Energia positiva Em qualquer lugar É simular Em qualquer lugar Está na hora De viver a dança Viva a dança Viva não tem hora A vida não tem hora Viva agora Viva agora Viva agora Cesa Cesa Viva agora Viva agora Viva agora Cesa Vodacom 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 Cesa Tudo bom Tudo bom Recheza O povo me se amigar Não é assim Quando entra no ritmo É mesmo para viver agora Não é o princípio Eles já entram assim Acanhados No lado que nós não queremos nada Mas quando chega Mete a mudança Primeira, segunda, terceira Opa Speed Logo Assim como a Vodacom Também Ganhou muito speed A oferecer os prémios fantásticos Hoje em dia Todo mundo só quer usar Oito, quatro Porque afinal São prémios fantásticos Que a Vodacom oferece Semanalmente E hoje Chegou aquele momento Em que tu estavas à espera Para saber Quem foram os Cinco Vencedores Semanais Segunda Semana Vamos apresentar Cinco Vão fazer Dez Minhas senhoras Mas senhores Vamos apresentar agora Quem ganhou o que Os prémios Da semana 500 mil meticais 250 mil meticais 100 mil meticais SmartTab SmartKika E muitos bónus A oferecer Os cinco vencedores da semana Em quinto lugar Um Vodacom SmartKika Bónus em crédito E gigabytes Jaime Kuna Em quarto lugar Um Vodacom SmartTab Manual De Sofala Em terceiro lugar 100 mil meticais Em dinheiro Samsung Galaxy J100 Mario Achu Em segundo lugar 250 mil meticais Um Samsung Galaxy S6 Shelton Joaquim Província de Maputo Em primeiro lugar 500 mil meticais Joana Macacena Província de Maputo Cheza Viva agora mesmo Vá lá, Tana Converter crédito O negócio aqui é simples Converter crédito Apenas A partir de quanto? 10 mil meticais 10 mil meticais E qual é o número mágico? Asterisco 111 Cardinal E já estás a participar Desde Converter a partir de 10 mil meticais Para o toque de bola Para o meu número 1 Para o jackpot SMS Para o super jackpot Para o jackpot em bónus Ou então Também para Megas Serviço Blackberry Daily Roaming E muito mais E muito mais Cheira Por hoje Nós já damos A felicidade A satisfação A diversão Ao povo Maravilhoso O povo moçambicano Diverteu-se Imenso Conosco Com certeza E nós ficamos com muitas saudades Mas próximo final de semana No dia dos namorados Nós vamos estar aqui Para oferecer muito dinheiro Para você fazer a sua cara feliz Por isso que estamos aqui Domingo sim Domingo sim A partir de 17 horas Aqui na Miramar Vamos trazer Muita alegria E muita diversão E muitos prêmios Para o povo moçambicano Por hora Vou trazer Nós Uma senhora Que vai fazer O fecho do programa Em grande Para todo o Moçambique É verdade Minhas senhoras Meus senhores Convosco quem? Matilde Conjo De Chile E até a próxima semana Tchau 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 Tchau